Vai estar todo mundo juntos escrevendo histórias de superação e amor ao próximo em mais um capítulo de sucesso do nosso Mac Dia Feliz. É o dia mais especial do ano, onde não só a gente aqui, viu? Você também pode fazer a diferença transformando o Big Mac em sorrisos. É só comprar o seu ticket de Big Mac por apenas 18 reais. Você já vai estar contribuindo com a Associação Donas do Amanhã, que trabalha em benefício dessas crianças que sofrem com o câncer, né? E ó, pra ser um herói de verdade, você não precisa ter super poder não, tá? Você só precisa ter amor ao próximo e aí sim fazer a diferença. Passe hoje mesmo em qualquer uma das unidades da Sonho Doce ou também na Associação Donas do Amanhã pra antecipar a compra do seu ticket, tá? Mas pode comprar sem sair de casa, ó o QR Code aqui, é só apontar a câmera do seu celular, você já vai direto comprar o seu ticket. E comprar um hambúrguer nunca teve um significado tão importante. Vamos ser herói dessa causa? Então simbora, tá chegando. Dia 27 tem Mac Dia Feliz 2022. Pra terminar o programa de hoje...